Como é que é pessoal? Tudo fixe? Bem, estamos aqui de noite com o Kia Hill Vamos meter um pouquinho de gasolina Estamos aí num encontro noturno Então fiquem ligados Vamos puxar um pouquinho esse bebezinho Let's go! É uma vera aí à frente Vamos aqui a fazer um andamento básico Isto aqui é um andamento dos slippers Carros básicos, mexidos Onde está? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.